O fator emocional, ele é muito importante para a segurança do transporte. Seja para promover um acidente ou para evitar um acidente. Esse motorista profissional, ele está bem preparado para exercer o seu labor? Ele está bem? Ele não está bem. Quantos colegas vocês já viram assim? Será que em algum momento, muitos, né? É muito comum. Será que você já não apresentou esse sintoma? Cansaço, sono, fadiga, estresse. Isso interfere definitivamente para o seu desempenho, para a sua saúde física e mental. E isso vai contribuir para a sua segurança. É claro, já sabemos. Nossa jornada agora é descobrir quais são os segredos. Quais são as formas de a gente prevenir e trabalhar o nosso emocional. Vocês viram que esse tema, ele vem à baila, ele vem, ele surge a todo momento. Velocidade é uma coisa aqui que a gente já repetiu diversas vezes. Racionalmente, a coisa é simples. Você tem que adaptar a velocidade para essas situações, beleza. Mas na prática, se fosse tão fácil, os tombamentos não aconteceriam. Em grande quantidade, inclusive, como nos últimos anos. Então, se o problema é a velocidade, por que as pessoas, por que o ser humano, ele acaba excedendo o limite de velocidade? É por falta de respeito às regras? Nem sempre. Esse é um fator. É multifatorial. Sai atrasado de casa, correndo. Uma cultura muito do condutor brasileiro. E me incluo nessa também. Deixamos tudo para a última hora. Sempre saímos atrasados. E aí a gente tenta descontar esse atraso aonde? No acelerador. No trânsito. Então, assim, o excesso de velocidade, ele pode ter uma conexão direta com os medos inconscientes que nós aprendemos em nossa infância. No livro Educação Emocional no Trânsito, O Medo e a Raiva dos Condutores, de minha autoria, eu trago esse estudo, onde nós, seres humanos, aprendemos medos universais, como o medo do tempo, o medo de perder, o medo de ser repreendido, o medo de não ser satisfeito, o medo de não acertar. Todos esses medos universais que nós aprendemos na infância, eles vão devastar o trânsito de alguma forma. O medo do tempo, ele está dentro de você, no seu inconsciente, rápido, depressa, por indução verbal. Os nossos pais, educadores, pessoas, figuras representativas da nossa infância, fazem uma indução verbal da pressa. E a sociedade continua alimentando isso. E, principalmente, depois da pandemia, isso cresceu muito. Velocidade de informação, internet, tudo rápido. Você vê que as pessoas estão impacientes. Tudo é para ontem, tudo é rápido. Então, no inconsciente coletivo, continua pairando o medo do tempo, que está dentro de nós. O medo do atraso, o medo das consequências do atraso. O problema é quando você leva esse medo para o trânsito. Quando o trânsito traz diversas iscas e situações que fazem esse medo emergir. Já veio aquela situação que você está na faixa esquerda. Aí, tem um veículo na faixa esquerda com uma velocidade menor. Você joga farol alto, a pessoa não sai da frente. Ou então, ele acelera mais para correr e mostrar que não estava devagar. Ou ele até pisa no freio. Ou seja, pelo medo do tempo, você joga o farol alto, quer passar, tem o medo de perder ou medo de ser repreendido, acaba sentindo raiva. Ou seja, essa transição de emoções acontece o tempo todo. Medo e raiva. Então, qual é o comportamento de risco que a gente apresenta no medo do tempo? Excesso de velocidade, imprudência, avanço de sinal. Muitos comportamentos de risco acontecem impulsionados pelo medo do tempo, pela pressa. Que se transforma das mais variadas formas de imprudência. Atitudes impensadas no trânsito que vão provocar o quê? Acidentes. Legenda por S. Obrigado.